Tá gravando! Peraí, deixa eu posicionar o gravador. Fala aí, galera! Beleza! Estamos aqui com mais um... Não! É o primeiro episódio de Luna e Tunes. Mundo insano. E como vocês podem ver aqui, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu nunca trouxe esse jogo aqui no canal, porém eu sempre que tive vontade. Então, aqui está. Mas primeiro eu tenho que olhar algumas coisinhas aqui. Engraçado que trava isso aqui. Ele trava um pouquinho de vez em quando. Não posso comprar caveira, mas eu estou juntando pra outra coisa. Na verdade, eu posso até comprar se eu quiser. Eu não sei pra que serve. Porque, ó, eu quero juntar pra comprar um desses aqui, tipo, um desses personagens. Claro que eu não vou comprar todos, porque aqui embaixo está mostrando quanto... Quanto eu vou ganhar. Mas eu estou juntando. Eu não quero comprar caveira. Até porque eu nem sei pra que serve. Mas eu vou abrir uma caixa aqui aleatória. Ó, estou vendo que que saiu o diamante dela. Cinco. É. Tá, deixa eu vir aqui. Um licor de drill. Tem algumas caixas pra abrir, e outras. Eu vou deixar aqui. Vou botar o meu tinho mais forte. Ah, não, 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 não. Ah, não. Se bem que o Pernalonga tá muito forte aqui. É porque o Ralph Ninja, ele tá, cara. Ele tá com o meu herói mais forte. Tá com o meu tom mais forte. Porém, o que fica? Ele é o Pernalonga. Aqui, ele é o mais forte. O Pernalonga não é mais. Agora eu tenho um aqui que tá me chamando. Não é aqui. O Lofrazinho Oficial. Esse bem que o Pernalonga. O Pernalonga também está chamando. O Pernalonga. Vou melhorar ele. O Luchard. Ele fala espanhol, eu acho. Ou é francês. Eu tenho vários tunes aqui. Não sei se vocês podem ver. Quer dizer, esses aqui são os que eu tenho. Eu ainda não desbloqueei esses. Né? Então, amontes. Um dos que eu queria já ter desbloqueado, mas ainda não, é o Papel Egoas, por exemplo. E... Hi, Pet Hop. Chiquinho Gavião. Tem vários aqui. Tem o Bate Coyote aqui. Não, Bate Coyote. Tem vários aqui. Olha, tem a Penelope. Esse aqui eu não vi ainda. Eu já vi um videozinho dele, que é mostrando, mas eu não... A primeira vez que eu vejo ele no jogo mesmo. É o novo tune, Papel Egoas. Eu tenho vários aqui. Mas vamos lá. Isso não é o objetivo de hoje. Primeiramente, eu vou pegar as coisinhas isso aqui que eles estão pedindo. Ai, o negócio está na frente. Deixar bem aqui, não vai atrapalhar. Então, o dadinho... Está vindo. E o mensageiro. Olha, tem o Hortelino Gasson, que é um dos mais recentes mesmo. Nossa, o Papel Egoas passou correndo ali. O Hortelino Gasson. É o Papel Egoas no Carregadorzinho. Tá, uma coisa que eu... tenho que fazer, eu só vou olhar a briga ali, porque ela estava me chamando. É briga? Não, não é briga, é o Arena. É a Arena que fala? É a Arena, olha, está com um pontinho de exclamação aqui. Não tem nada aqui. Ok, o que eu tenho que fazer... Não é nos desafios. É na campanha. Ô, porcaria. Pronto. Vocês estão vendo que eu já zerei o primeiro capítulo. não totalmente, porque tem algumas fases que estão... Tipo, essa aqui, ó. Não está com as três estrelas. Mas eu já passei em todas aqui e ganhei todas. Não foi de primeiro, tá? Mas não é porque... Algumas tem três estrelas, a maioria, mas outras não tem. Tipo... Aí, está dando um pouco de lag. Ó, por exemplo, essa aqui, não tem. Mas agora, então, vamos para a invasão dos clones. Eu estou na terceira ainda, eu não joguei muito depois. Então, vamos pegar nosso aqui para ver mais forte, né? A galera aqui, nove mil de poder. Então, bora! Demorando demais. Está demorando demais. Está demorando. Ah, pronto. Já vamos começar aqui, ó. Eu estou atacando com o mensageiro e vou atingir, vamos ver. Patolino 1. Eu tenho aqui os ataques, ó. Ezio, no nível 3, e Pé na Estrada, no nível 2. Vou lembrar. É, porque Ezio faz isso. Agora, Ralph Ninja. Ele tem Tosa com Estrela Ninja e não perco mais balinho, ó. Silencio. Bota nesse. Pepe, 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 lê, babá. Pronto. Eu não sei o que é o Silencio, porque é a primeira vez que eu tenho ele. Esse aqui eu sei que é o minha pataque, ó. Dá mais pataque. Esse aqui eu gosto, É um dragão. É na Estrada, ó. Morreu, pronto. Foi um. Dosa com estrela. Isso aí cura, mas eu meio devia. Meio devia, eu dou até. Eu sei que ele cura, mas como todos os meus estão com a vida cheia, eu não aguento sair. Então, eu vou chegar a bastante alto. Silêncio. BAM! Pronto. Meu objetivo nesse vídeo é chegar até a última. O que vai ser bem fácil, porque eu estou lutando 9 mil versus 4 mil. Então, acho que vai ser fácil. Vou ficar acumulando poder para fazer tudo de uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vocês conseguem ver que ele tem mais vida que os outros, né? Então... Pá! Bater. Que é o modo automático aqui, né? Que ele escolhe os melhores ataques sozinhos. Ah, eles atacam também. Não é só eu que ataco, eles que atacam. Eu acho que deu para ver no último. Eu não sei, eu não me lembro. Eu tenho a memória de golfinho, que é ruim. Eu tenho a memória de golfinho. Vamos lá. Vamos lá. Olha, ele ganhei. Vamos lá. E eu ganhei recompensa, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O único que o diferente agora é o Eufrazino Merlin ou Merlin. Como eu sempre faço, eu ataco um pouquinho mais rápido. Olha, tem que dar para o vento também Já era o floco no meio agora Vou fazer os efeitos sonoros agora Eu ganhei outro fijo por tomar jogos de sorteio Tem uma coisa me chamando ali na loja Na loja dos filhos Aqui ó, reatomizador Já vocês vão ver o que que é isso, tá? Mas antes Vou fazer uma coisinha Melhor aqui Eu sempre melhoro o mais fraquinho Que nesse caso é a vovó líder dos estanteiros Dá para melhorar subir o nível dela Dá para 24 e 25 Ai, cada um tem uma animação, tá? Cada um tem uma animação diferente Cada um tem uma animação diferente Que a vovó alpinista, por exemplo Elas vão ter a mesma animação Mas elas não vão ter a mesma animação Que o Eufrazinha E como o reatomizador me chamou muita atenção Vamos fazer uma coisa que eu adoro fazer Opa, não é isso Comando de Marte Opa, não é isso Ah, não dá Então vamos ver aqui Ah, no primeiro Espera Dá para atacar Vamos atacar e ganhar os reatomizadores Olha, eu ganhei 14 Só que eu não sei quantos reatomizadores eu estou agora Será que dá para fazer o que eu quero? Ainda não Falta 4 reatomizadores Para fazer o que eu quero Porém, olha o que eu posso fazer Eu quero mostrar o que eu posso fazer Porcaria, ele não deixa Eu quero subir Pronto, deixa eu Pode vir aqui É aqui, se eu não me engano É sempre aqui, ó Pronto Ó, dá para fazer isso Agora sim Agora sim Vou fazer o que eu quero O que é Comprar um reatomizador nucleado Que vem vários, ó Aqui vai vir Frangolino fora da lei Frangolino fora da lei Hector fazendeiro Hortelino garçom Marvin hortelino Hortelino caçador da montanha E mensageiro Por exemplo Agora eu consigo Um ovo, ó Olha aí, ó Viram? Ele tem uma animação diferente Gente Você está pronto? Vamos que é para o lugar que ele tem Pronto Ai Pronto 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 Pera aí que tem um negócio ali Meu chamaram Amigo chamaram Amigo chamaram E é Frangolino fora da lei E é Frangolino fora da lei Olha aí, bonitinho Subi de ranking Ele subiu, quer dizer Ele ganhou uma estrelinha a mais Nove estrela completa Ele pode chegar às... Sete estrelas Estava contando ali Bom Então o cara chama Dexter ali Tem eu lá embaixo O terceiro lugar ganha algum prêmio Máscaras que eu ainda não sei para que que serve Eu não sei para que que serve Essa máscara verde aí, a laranja eu sei A amarela que é do eu sei Mas essa verde aí eu não usei para lado Próximo Agora eu não posso mais Então Gente, o vídeo está ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Mas antes de tudo Eu quero te mostrar o mundo novamente No caso Eu não vou precisar construir casinha para esse Ó Para o novo que eu desbloquei Cadê? É porque ele burga Ó, procurar ele aqui Bosta, tá bugado Música Mas vi o hortelhinho por tudo Que eu deixei perdendo Ó, tem alguns que não tem Então eu não vou precisar construir casinha para ele Porque ele já tem casinha Mas alguns eu preciso Vamos ver hoje mais de perto Ok, está bugando Então não está dando para ver com clareza É por aqui, ó Assim dá para ver Por que que assim dá? Ah, pronto, deu certo Ó, dá para ver eles andando Dá para fazer isso em qualquer lugar Só que alguns pelo visto não No caso, o O mensageiro passou dentro do hortelhinho Aqui Volta aqui Tá E tem vários outros aqui Cada um com sua casinha Que pensa aqui, ó O Patolino Ele mora onde? O Patolino É herói tipo faroeste Ele mora no Sete de Velho Oeste Esses aqui eles estão no estúdio Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí E se inscreve no canal E se vocês quiserem Se eu trago mais Luna e Tunis Mundo Insano Eu deixo 5 likes aí Se vocês deixarem 5 likes Eu trago outro vídeo de Luna e Tunis, tá? Tchau Ok, eu percebi que não parou Tchau Bosta Tchau Tchau